Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos começar aqui uma modalidade nova do computador de rima. Sabe qual é? Nós vamos fazer React. Aí você vai dizer, não, mas React é uma coisa antiga, ultrapassada. Só que não, nós não vamos fazer React de música, nós vamos fazer React de material ensinando a fazer Rap. Vai rolar semana da Jornada do MC ao vivo. Além das aulas vai ter entrevista e vai ter também análise de som da molecada ao vivo. Tudo ao vivo pra vocês, vai ser um evento foda. Se você ainda não é inscrito em nenhuma lista minha, faz a sua pré-inscrição no evento. Como? Clica aí embaixo em consultor de rima.com.br barra passo 1. Você roda a lista e clica no botão azul fazendo a sua inscrição. Se você clicar no botão azul e mudar de página, você tá no botão azul errado. Volta, roda, são dois botões azuis. Acha o certo e se inscreve, ou melhor, se pré-inscreve. Se você já participou de alguma jornada e já fez a inscrição em alguma jornada anterior, você já tá pré-inscrito, então pode ficar tranquilo. Se você nunca participou de nenhum evento meu, então se pré-inscreve pra você não perder a semana que promete mexer com a sua concepção de Rap, mexer com a sua prática de Rap. O único workshop online gratuito da língua portuguesa do Rap. Então não perca. Se você é da região de Pira, faz um som independente, precisa alugar uma câmera, precisa alugar um estabilizador de câmera, precisa alugar um drone e não sabe aonde? Eu vou deixar esse contato aqui pra você do Rentalpix. Se liga. Da hora, né? E você que teve paciência comigo aí, assistiu os dois recadinhos, na boa, o terceiro recado é... Hoje é quarta-feira, hoje é dia que eu tenho aula ao vivo com meus alunos, às 19 horas, e eu vou fazer uma promoção, eu vou abrir uma vaga pra aula de hoje, pra quem não é meu aluno. Então você coloca no comentário, hashtag, quero aula, e me segue no Insta, o Insta tá aí. Eu vou sortear e vou falar no Insta quem ganhou e o ganhador vai assistir a aula junto com o meu grupo pálido da Jornada do MC lá no Discord. Beleza? Bom vídeo pra vocês. Pra quem não conhece, o Escola do Flow é uma criação do Afro Raga, que é um MC incrível. Ele é bom no flow, ele é boa na melodia, e ele fez parte do grupo Movni. Eu não sei se o grupo Movni ainda está em atividade, mas eu tive a oportunidade de ver eles em ação uma vez na vida, quando eu fui em 2016 pra uma batalha em Brasília, né? E o Movni é de Brasília. É o Afro Raga, o Naui e uma terceira pessoa, que eu não lembro. Afro Raga, Naui e Dr. Zumba. E, mano, eles têm uma performance incrível, já gravaram com o Rapadura, já estiveram no Rap Box, e eu acho o som deles, assim, tipo, à frente do tempo, literalmente um Movni. Significa Movni, significa música orbital viajante não identificada, né? Exatamente. O Afro Raga iniciou esse projeto aí, cara, Escola do Flow, e nós vamos fazer uma react, e eu vou assistir com vocês aqui um episódio dele. E, é, eu deixei o link pra vocês do, poxa vida, eu esqueci de usar a roupa do meu querido patrocinador. Patrocinador. Ufa! Agora sim, tô bonitão. Eu uso o seu tênis trinca, é o patrocinador de vestimento oficial do Daniel Garnetti, várias roupas de Rap, daora demais. Eu vou deixar o site deles, pra vocês, na descrição, junto com a inscrição, pra você fazer parte da turma VIP, que recebe meu conteúdo por e-mail e por WhatsApp. Também não deixe de se inscrever. E, claro, vou deixar aí o canal Escola do Flow, pra vocês verem esse e outros vídeos sobre Rap, e complementar o que você aprende aqui, lá. Agora, conhecimento nunca é demais. Hoje eu escolhi um vídeo que tem tudo a ver com a última aula que eu tive com a minha turma da jornada do MC, ao vivo, lá no Discord, que foi uma aula sobre refrão. Foi muito massa, no final cada um escolheu um refrão e falou porque chama atenção, a gente caçou os ganchos dos refrões, identificou os pré-refrões, os pós-refrões, foi muito massa. Então, acho que ele vai calhar bem com a última aula que eu tive com a minha turma. Então, o vídeo aqui, ó, como fazer refrão de Rap. Vamos lá, vou dar o play aqui. Salve, salve, galera! Antes da gente abordar o tema de hoje, eu quero pedir pra vocês colar na descrição do vídeo, pra que vocês conheçam as minhas músicas, conheçam as minhas produções, os links que eu vou deixar lá. Peço também pra vocês se inscreverem no canal, comentar, compartilhar esse conteúdo. Escreve lá na Escola do Flow, o link tá aí também. E deixa também o seu like ou o seu dislike, se você não gostar, enfim, faz parte. Então, hoje o nosso tema é refrão. Eu gosto do celular dele. De explicar o refrão é mostrando os meus refrões como exemplo pra vocês. E eu vou fazer a classificação dos meus refrões, pra que eu consiga elucidar e dar umas ideias, pra que vocês consigam construir os refrões de vocês, quando vocês forem compor. Beleza? Então, vamos lá. Yeah! Mano, tu não se ligou, tu não calculou, foram oitenta tiros, mas eles te dizem a coisa que acontece. Mas eles te dizem a coisa que acontece. O nome dessa minha música é oitenta tiros. Só um detalhe. Eu acho uma coisa foda aqui do refrão dele, que, tipo, é a primeira vez que eu tô assistindo esse vídeo junto aqui com vocês. E, tipo, mano, eu já peguei a vibe, qual é o ritmo e as palavras-chave ali. Então, tipo, foda, mano. Ele sabe fazer um bom refrão. E eu classificaria esse tipo de refrão como refrão temático. E o refrão temático, ele tem o objetivo de não deixar o ouvinte se dispersar da ideia central. Então, eu quero deixar claro pro ouvinte a gravidade que foi esses oitenta tiros. Além de eu também querer deixar clara a gravidade do acontecimento do oitenta tiros, eu também explico o descaso que acontece diante dessas situações tão profundas e que também são tão corriqueiras e como que a gente consegue se acostumar com tal apatia. E aí eu falo isso no termo, mas eles te dizem a coisa que acontece. Então, tipo assim, beleza, é normal alguém tomar oitenta tiros, é normal mais uma pessoa ser assassinada sendo inocente por uma força estatal, né? Então, eu elevo o tema principal falando, olha, como isso é grave, esses oitenta tiros, e também denuncio o descaso e a apatia sobre isso. Não, tudo bem, é coisa que acontece, né? Então, esse tipo de refrão eu classifico como refrão temático. A gente orbita ao redor de um tema e a gente não foge dele, a gente precisa deixar isso bem enfático para que o ouvinte entenda a gravidade daquilo que a gente tá passando. Ou a gravidade, ou assim, focar naquela ideia central ali, não esquecer nunca que não é uma música de ideias livres, não é uma música de sentimentos livres, é uma música que precisa deixar um recado principal. Vamos ao próximo exemplo. Achei legal aqui sobre o que ele chama de refrão temático, é que ele coincide com a pauta que surgiu na nossa aula sobre o refrão, que é aquele refrão que resume a música toda, né? Tipo assim, pelo que eu entendi, vamos supor que você já tem a letra toda, o seu refrão tem que sintetizar tudo que tá escrito na sua música em poucas linhas e ser cativante, e ter um gancho massa, da hora. Essa minha música se chama Gang, nesse caso eu chamo esse refrão de, refrão de jogo de palavras, por quê? Eu fiz um jogo de palavras com a palavra principal Gang, e aí eu quis fazer esse jogo de palavras, esse jogo de sonoridade com o ouvinte, né? Vocês falam de Bang Bang, Gang Gang, minha giguia é cuidar de um neném, minha gang é meu bem, que tá comigo na hora dos bang. Então olha só essa brincadeira do jogo, tem o Gang e Bang, e tem um Bang Bang e nem nem. Eu brinquei com as palavras pra que a gente conseguisse envolver o ouvinte nessa ideia central do Gang. Então esse jogo de palavras intencional, eles acabam dando uma experiência sonora pro ouvinte, um tipo de repetição que causa um certo tipo de gingado, um certo tipo de swing, quando você pega essas palavras e faz essas conexões com a sonoridade delas. Então eu classificaria esse tipo de refrão como um refrão de jogo de palavras. Vamos ao próximo exemplo. Legal que mais do que um jogo de palavras, ele joga também com a ideia, com o imaginário do ouvinte, porque o termo Gang Gang é popular na cena trap, e ele já tem várias figuras que você associa a palavra Gang Gang, né? A minha gang, né? Os mano que tá comigo, pai, a gente bebe junto, e a gente vai pra troca-tiro junto, e tal, e não sei o quê. E aí ele pega essa ideia e joga pra dentro de uma ideia relacionada à família dele. Então além de ser um jogo de palavras, também é um jogo de ideia, que ele pega um conceito que já foi estabelecido no trap, e subverte esse conceito, trazendo um conceito novo, no caso dele, de família biológica, esposa, filho ou filha, muito mais. Música 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 O nome dessa música é Primeiro Lar, que foi um feat do meu grupo Moveni com o Deguste MCs. Quando eu recebi o beat dessa música, eu me inspirei em uma melodia, sem pensar numa letra, fiquei ali viajando naquela melodia, viajando nessa melodia, e quando eu escrevi a letra dessa melodia, eu não fiz com nenhum compromisso temático, com nenhuma ideia central, ele foi totalmente emocional. Então eu classificaria esse tipo de refrão como refrão emocional, porque eu simplesmente senti uma inspiração, e escrevi uma letra, sem um ponto chave, sem uma ideia central, de acordo com o meu sentimento. Vamos ao próximo exemplo. Legal, massa. Até tem muito sentido esse título que ele deu, esse título de refrão emocional, porque a melodia, o cantar o lar, o fazer melismas, tem muito a ver com aquela emoção que você literalmente não expressa com palavras. Então ele começa pelo melodia, e depois ele vai se preocupar com palavras, mas a melodia, a sensação veio primeiro. É... Pô, massa demais. Afrohaga, flowman, volta a zata no beat, yeah, Afrohaga, volta, volta, yeah, yeah, Manda essa conversa não diz nada pra mim, o seu falatório não diz nada pra mim, todo esse ódio não diz nada pra mim, sua aparência não diz nada pra mim, Manda essa conversa não diz nada pra mim, o seu falatório não diz nada pra mim, todo esse ódio não diz nada pra mim, sua aparência não diz nada pra mim, O nome dessa música é Nada Pra Mim, e eu classifico esse tipo de refrão como o refrão de termo fixo. Um refrão de termo fixo, você usa uma ideia central do verso e complementa ele com as outras palavras que você acha pertinente. Então, no caso, o termo fixo pode estar no final, pode estar no começo do verso. No caso dessa música, o Nada Pra Mim está sempre no final. Então eu falo, mano, essa conversa não diz nada pra mim, o seu falatório não diz nada pra mim. Todo esse ódio não diz nada pra mim, sua aparência não diz nada pra mim. Então, tem as palavras que eu vou complementando sempre com esse termo fixo do final, Nada Pra Mim. Vamos supor que o termo fixo fosse no começo, é real. É real, vou fazendo o meu som nesse instrumental, vou fazendo o meu flow e eu acho que tá legal. Vou fazendo o meu parceiro no instrumental, que isso é real, então é real. Vou fazendo o meu som e eu sei que ele é real, sacou? É real. Então é isso, você pode usar qualquer termo fixo e complementar com as palavras que você acha que tem a ver com essa ideia, com essa mensagem que você tá querendo passar no seu som. Vamos ao próximo exemplo e último desse vídeo. Esse aí eu achei muito massa, vocês viram até que eu fiz uma dancinha e realmente eu não tinha visto o vídeo e bateu certinho. Então eu acho que é muito imprescindível pra aquele que, pro cara que gosta de fazer refrão, que se preocupa com o refrão, tem essa preocupação. Não sei se ele tem essa preocupação ou se é uma coisa muito intuitiva e natural pra ele, mas tipo assim, eu vi o refrão e eu já saquei, cara. Tipo assim, eu até criei uma coreografia assim, porque eu saquei, em uma ouvida eu saquei o refrão e eu poderia repetir num show e acho isso foda. E a ideia do termo fixo eu também acho muito legal, foi um, sem esse nome, né, que eu, foi a primeira vez que eu dei uma aula sobre refrão, né, que no curso eu ainda não preparei a aula sobre refrão, mas eu já tenho as minhas concepções de refrões há muito tempo e eu troquei essa ideia ao vivo com meus alunos no Discord, é que o termo fixo ele é muito eficiente quando o seu refrão é muito complexo, aí pelo menos um ponto fixo ajuda o seu público a se achar, né, eu compararia o termo fixo com um ponto de referência, tipo assim, ah, você vai passar três postos de gasolina, daí depois você vira à esquerda, ou seja, tem três nada pra mim, tem quatro nada pra mim, depois vem a repetição, por isso que eu até posso me guiar coreograficamente, né. Lembro que a gente tinha um refrão que era super complicado, super difícil, coisa de dez, três anos atrás, que a moda era chamar o rap que não era comprometido assim com uma história, com uma realidade concreta de underground, e a moda era quanto mais difícil do público decorar, quanto mais difíceis as palavras, melhor, mais inteligente o viciar. E a gente tinha um refrão que ele era super complexo, que era algo do tipo assim, ó, é a rua, escola sem professor, onde se entende o amor e a essência da dor, é a rua, terror a todo vapor, temos o mesmo valor, temos o mesmo rancor, é a rua, lâmina fria e cortante, identifica o inimigo que não está tão distante, avante meu semelhante, na luta nunca desista, resista a ponto de vista, terror extremelhante, é a rua. Então, tipo, mano, não dá pra decorar um refrão desse, mas o é a rua é o ponto fixo, é o ponto de encontro de todos os ouvintes com você, então você tá no show lá. É a rua, escola sem professor, onde se entende o amor e a essência da dor, é a rua, terror a todo vapor, temos o mesmo valor, temos o mesmo rancor, é a rua, lâmina fria e cortante, identifica o inimigo que não está tão distante, avante meu semelhante, na luta nunca desista, resista a ponto de vista, terror extremelhante, é a rua. Sacou? Então, tipo, eu sempre quando eu tô escrevendo, seja o refrão ou até a letra mesmo, eu sempre penso que tem que ter algum ponto que o público esteja comigo na música, senão fica uma coisa tão, às vezes, desestimulante quanto as pessoas que vão em shows muito chiques de música instrumental e não pode fazer barulho, não pode se manifestar porque o músico está lá exibindo toda a sua capacidade, não tô tirando a capacidade dele, mas uma cultura de que o público tá lá só pra prestigiar e ficar quieto. E rap funciona porque o público tem que vir junto, tem que vir na sua, tem que cantar com você, você tem que cantar ele pra ele cantar com você. Tô vendo aqui, ó, se tiver desfocado, eu não vou gravar de novo porque vai perder a espontaneidade da reaction. Vamos seguir aqui. Essa música se chama Digital Ragamuffin e eu chamo isso de um refrão chamada. O que é um refrão chamada? Você pode usar uma palavra simples, um termo simples, tipo Vem, 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 ou Isso é uma onomatopeia. Nossa, a palavra é difícil. Onomatopeia. Você também pode pegar onomatopeias e transformar em refrões. Então por isso que eu chamo isso de refrão chamada. Ou você usa um termo simples, no caso eu usei o Booyah Booyah Man Ha, 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 yeah É digital ragamuffin O Booyah Booyah Man, no caso é o meu termo chamada nesse refrão. Bom, uma coisa que é importante entender é que o refrão ele tem uma repetição, né? Então um refrão geralmente é feito por oito compassos E aí ele se repete do um ao quatro. Então tipo, vai do compasso um ao quatro, ele termina um termo, aí depois vai do cinco ao oito e termina outro termo. Então tipo, de quatro em quatro ele faz uma repetição pra que seja um refrão, pra que seja facilmente reconhecido como um refrão. Quando eu fui do compasso cinco ao oito nesse refrão, eu coloquei uns back vocais pra dar uma sensação de crescimento pro ouvinte. Já que ele tem uma repetição constante do termo, eu resolvi preencher com esses back vocais pra dar uma sensação de crescimento e não ficar enjoativo para o ouvinte. Bom, agora o que eu considero que seja importante, os ingredientes, pra que a gente consiga fazer um refrão com impacto? Primeiramente, você tem que tentar fazer com que o refrão seja cantado por pessoas simples. Você tem que tentar imaginar a pessoa, sei lá, sua avó, sua tia, o seu pai, uma pessoa que não gosta do seu estilo. Você tem que tentar imaginar uma pessoa dessa cantando seu refrão. Então você precisa facilitar bastante nos termos pra que você consiga fazer um refrão mais popular possível. Claro, também isso tem que casar com o seu sentimento, com a sua ideia. Não é que você tem que fazer refrão só pensando nos outros, né? Você tem que fazer o refrão que você bota fé e tentar fazer com que mais gente cante esse refrão. Outro ingrediente importante pro refrão é a escolha das palavras. Quanto mais simples forem as palavras que você escolha, ou quanto mais simples sua pronúncia da palavra que você escolher, melhor para o ouvinte. Outra coisa importante do refrão é que o refrão é uma repetição. Então o refrão precisa ter uma repetição dentro de oito compassos. Então geralmente vai do um ao quatro, do quatro ao oito. Do um ao quatro, uma quantidade X de ideias, aí você depois repete essas ideias do quatro ao oito, entendeu? Então o refrão precisa ter uma repetição pra ficar claro que ele tem uma marcação diferenciada pra que ele se distingua facilmente do verso. E isso também é um outro ingrediente importante. Você precisa deixar muito claro a diferença entre o refrão e o verso. Então você pode fazer isso mudando a sua forma de cantar, mudando alguma característica ali do flow que você tá fazendo. E também na hora de arranjar o instrumental isso ajuda bastante. Bom, eu adoro compor, mas refrão eu acredito que eu gosto de fazer ainda mais. Tanto o refrão pra mim, quanto o refrão pra outras pessoas. Aqui também às vezes eu atendo os artistas e dou umas ideias pra eles de refrão. Ou às vezes eles pedem pra eu fazer o refrão pra eles, tá? Me contrata pra fazer o refrão. Mas refrão é uma coisa que eu acho muito importante pra música. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha inspirado, tenha esclarecido ideias pra que vocês consigam fazer o refrão de vocês. Beleza? Então galera, esse foi mais um vídeo da Escola do Flow. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Compartilhem, curtam, comentem. Dêem sugestões de temas para o vídeo. E não esqueçam também de colar na descrição do vídeo pra ver as referências desse vídeo. Pra ouvir o meu som e conhecer as minhas produções também. Até o próximo vídeo. Valeu. Muito obrigado. Mano, gostei muito. Aprendi muito aqui sobre refrão. Achei muito massa. E sobre esse último refrão que ele falou, né? A chamada, a parada da onomatopéia, né? Muito interessante que a onomatopéia é a figura de linguagem da vocalização de termos que não estão na nossa língua. Como assim? É quando a gente pega o barulho da natureza ou das máquinas e coloca aquilo como se fosse na nossa língua portuguesa. Pra nós, né? Pra nós que falamos português. Por exemplo, miau, né? O gato não fala miau, né? O gato faz aquele barulho. A gente é que interpreta como miau. O cachorro, uau, uau. Plactudum, plactudum. Que é uma referência ao que me parece a percussão, né? A batida da música. Tic-tac, ainda na hora e quarenta, né? Tic-tac, o barulho do relógio que não faz tic-tac. Ratatata, o metrô vai passar. Mas é isso aí. Sigam Escola do Flow. Deixei o link na bio aqui. Na bio. Bom, se tiver no Instagram, tá... Bom, deixa eu não, deixa eu... Volta a produção, volta. Aí o cara erra, aí é a produção. Agora eu que tenho que corrigir. Tudo eu. Bom, na descrição eu deixei o link pra você ser um VIP, um privê no consultor de rima e receber mais conteúdo e conteúdo mais profundo pelo e-mail, pelo WhatsApp. Além de ficar sabendo sempre quando vai ter a próxima semana da jornada do MC. Se inscreve aí no consultor de rima, acessa aí o site do Seu Cano e Trinca e se inscreva e ative o sininho lá no Escola do Flow e aqui no Batalha Central. Tamo junto. Nossa, será que eu tô gravando áudio? Nossa, mano, não tô gravando áudio. Bom, mas também a maior parte do... Foi o cara que falou, né, o cara é foda. O cara deu uma puta aula que eu só fiquei assistindo na real, então...